Nunca é um adeus, eu fui e voltei, agora sou outro rapstar Yeah, bebendo lixo, selecionando as bodas que querem me dar Yeah, só belezinha, hoje minha festa não tem hora pra acabar Yeah, parece que assim minha brisa eterna, ela nunca vai acabar Yeah, um trate de cama, um pipe online chama, uma pintada de gama Relax na cama, conta no asgrama, você gama porque elas me amam Mas hoje eu tô flat max nessa porra aí, no meu beck é chama Yeah, tô nessa bola, nigga, ela quer me ver, vai vir com as amigas Se tira, não vira, tá na minha mira, sabe que hoje vocês brotam Os parça vem, é orgia na minha piscina Yeah, tô nessa vida há muito tempo, é dinheiro que vai, você tá que vem Eu tô vivendo assim, sabe o que roubar minha brisa Os prego puxando o saco porque a amiga deles deu pra mim Faca do Rolex, balanceada, eu pisando leve em todas quebradas Eu tô de Mercedes, toda lacrada, geral me viu, mas não arrumou nada Ela pulou na minha barra, então aproveita, é cinco estrelas Pode até pedir champanhe na cama, eu não compro você pro que eu sou chama Depois de um tratamento desse, te entendo, fica bem fácil dizer que me ame Olha assim, hoje minha festa não tem hora pra acabar Yeah, parece que assim minha brisa eterna, ela nunca vai acabar Muito salsa, ela quer roubar meu drink Quer usar todos meus kits Leva minha alma, só não toca no ICB Muito salsa, ela quer roubar meu drink Quer usar todos meus kits Leva minha alma, só não toca no ICB Leva minha alma, só não toca no ICB Cara, para de comparar, a tara dela é meu endereço Esse flow cê não tem nem se comprar Eu faço por valor e não preço Vê de quanto tempo cê consegue decidir Chicago, Paris, Versace, Louisville, de lá tô por C Chicago, Paris Nunca é um adeus, eu fui e voltei, agora sou outro rap star Yeah, bebendo li, selecionando as putas que querem me dar Yeah, só rolezinho, hoje minha festa não tem hora pra acabar Yeah, parece que assim minha brisa eterna, ela nunca vai acabar Yeah Dr. Moika, I'm a drop